E aí, pessoal! Como é que vocês estão? Eu estou ótima! Minha gente, quando eu imagino assim, vou dar aula ao sétimo ano. Que delícia! E hoje o assunto é muito gostoso, muito leve. E eu já vou dizendo, hein? Pega o tablet agora, porque vai ser com tablet, meu bem! Pois é! Vou passar um bisu aí que vocês vão amar, tá? Estudar música. Mas... Oi, Kézia! Como você está? Pois é! Eu, professora Dini, a professora de arte do sétimo ano, estou ótima de novo! E a minha parceiraça, que sabe muito de música, saca tudo, Vilma! Bom dia, gente! Não saco nada de música, que história! Minha praia são as pinturas, os desenhos. Ai, meu Deus! Eu amo tuas aulas de pintura, de desenho, de artes visuais, gente! É perfeito, assim! Quem aí tiver irmão no oitavo e no nono, pessoal, fala pra não perder a aula de Vilma, porque eu também estou lá! Pois é! Bem aparecida essa professora, né? Bom, vamos conhecer hoje as notas musicais no tablet, tá? Através do Walk Band, ok? Mas primeiro vamos, assim, fazer uma... É um momento, assim, de ver uma música feita no Walk Band. Toca na tela! Joga o som! Olha aí! Gente! A nota musical é o termo usado no universo da música pra classificar a altura de uma reprodução sonora que há na vibração do ar. Gente, tudo isso aí vocês já viram nas aulas, né? De propriedades do som, né? Enfim, tem lá, tem lá no repositório da gente. Tudo isso a gente já vem vendo, ó, isso aqui a gente só tá coroando maravilhosamente. E nos preparando pra trabalhar ele no tablet. Como a gente vai fazer isso? Bom, primeiro ainda falando de notas musicais. São valores de frequência conhecidos em ondas sonoras. A quantidade de oscilações de uma onda, num determinado tempo, vai entregar pra gente a altura do som nessa vibração. Então, altura no sentido do som ser agudo ou grave. Lembram, né? Não é volume não, viu? Hum! Ai, ai, ai! É dois anos já a gente dizendo isso. Bom, agora, neste exato momento, vamos à mão na massa. Todo mundo com o tablet na mão. Kézia, Vilma, preparem-se, porque agora a gente vai ter, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho ali com um convidado mega especial, tá? Nosso professor da escola... Não, vamos fazer o seguinte. Deixa ele se apresentar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal? Olha aí. Hoje a aula é de música. Sim, mas não aquela aula que vocês veem todo dia, não, meu amor. Já estou cheia de convidados. Estou cheia de notas musicais na cabeça. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E, de novo, só que hoje, primeiro, eu quero que vocês peguem o tablet de vocês. É, meu amor. Hoje, a coisa vai ser bem digital, mas vai ter música. Então, pega o tablet de vocês, porque hoje tem até tutorial, queridinhos. Tutorial. Então, vamos lá, que a aula está uma delícia. E hoje, inclusive, a gente está, não é? As notas musicais em libras, meu amor. Com o nosso querido Clisman aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom, o meu parceiro de hoje é o professor Matheus Costa. Sim, professor, que é lá da escola... Reitor João Alfredo. Reitor João Alfredo, tudo ótimo. Bom, ele tem um projeto muito bom de trabalho com música, lá no Reitor João Alfredo. E esse primeiro momento, assim, eu quero saber. Matheus, como é, assim, como é o projeto que você tem? O que é que as crianças trabalham? Usam os tablets? Como é? Fala pra mim. Dini, esse projeto... Eu tenho dois projetos lá na escola do Reitor João Alfredo. Um é justamente utilizando os tablets, que eu tenho um grupo com aproximadamente umas 12 pessoas, que eles fazem parte da orquestra de tablets. Esse é um projeto que já tem um certo tempo, não comigo. Ele foi iniciado pelo professor e maestro Marcos Galdino. Ai, maestro, um beijo. Marcos Galdino, querido, todo nosso carinho, maravilhoso. Aí, eu tô fazendo com ele também, essa continuação desse projeto. E, além disso, eu tenho outro projeto, que é uma espécie de coral pra algumas outras pessoas que estavam com essa demanda, que estavam querendo cantar, estavam querendo aprender. E é isso. Gente, minha gente, vocês não têm ideia da importância da música pra vida do ser humano, pra educação, pra cognição. Professor, o que é cognição? Aprendizado, menino. É, pra mente. Então, quanto mais você se interessa em aprender arte, no geral, e nesse momento, em particular, música, mais o teu cérebro fica receptivo, tá? Ao aprendizado de todas as outras áreas da educação. Ok? Então, por que que a gente tem essa vontade, né? De apresentar a vocês a oportunidade de conhecer um aplicativo, pra vocês conhecerem as notas musicais, experimentarem sonhos, exatamente, Matheus, pra que a gente possa despertar no nosso estudante a vontade por mais, como você disse, uma demanda de querer conhecer canto, de querer conhecer algum instrumento, sabe? Porque isso faz parte, né, da preparação de um cidadão consciente, de um cidadão preparado pra aprendizado de outras áreas. E a música faz isso pela gente, né? E tanto pra dar oportunidade, né, pra eles acabarem conhecendo a música. Eu, por exemplo, não tive essa oportunidade quando eu era mais novo e acabei entrando na música só depois de velho. Então, talvez se eu tivesse tido essa oportunidade, eu teria abraçando ela mais cedo, né? Sim, quanto mais cedo a gente abraça essa área artística, eu acho que melhor, né? Tanto a música, quanto o balé, quanto o teatro, quanto mais cedo o estudante tem contato com a arte, mais cedo ele se desenvolve, melhor ele se desenvolve, né? Cognitivamente, o corpo também se desenvolve. Então, assim, está muito ligado ao desenvolvimento humano a área da arte. Todas elas e, em particular, a questão da música. E por que a tecnologia, professora? Por que a tecnologia, né? Porque muitas vezes a gente não tem condições, eu não tenho condições, de ter um piano. E isso vai me impedir de tocar piano? Não. Hoje, mas não. Sim, isso daí serve como uma espécie de introdução pro piano. É claro que não é idêntico a um piano, esse aplicativo que a gente vai apresentar pra vocês hoje. Porém, se vocês aprenderem o básico desse aqui, se vocês forem num piano de verdade, vocês vão conseguir tocar. E olha, gente, eu pensei que era difícil. Eu fiquei, sabe, resistente, né? Minha área é o quê? Teatro, dança. Fico ali na minha zona de conforto. Mas quando o Matheus me mostrou, eu disse, gente, dá pra aprender. Gente, na minha idade, né? Eu pensei, não, na minha idade não se aprende mais. Dá sim. Chama a mamãe. Chama o pessoal. Chama todo mundo pra olhar essa aula que tá, ó. Delícia. Bom, professora, a gente já viu que a música para o universo da educação é maravilhosa. A gente já viu que a música, ela tem aquela... Ela mexe com os sentimentos da gente, né? Até quando a gente jogava videogame. Ah, meu menino, jogou videogame, passou aquela musiquinha, assim, aquela incidental, aquela música incidental, ou então aquela música, a trilha sonora do jogo, do game. Filme também, né? Um filme também. Um filme que você conhece pela... Você... Ai, meu Deus, tá passando tal filme pela música, né? Então, assim, gente, ela faz parte do nosso universo, né? O universo... Também é. Continua. O dia a dia, tudo tem sons. E a gente tá com ele. E vamos deixar de conversa, Matheus. E vamos chamar os meninos pra aprender agora as notas musicais no tablet. Vamos lá? Voltei bem rapidinho. Bem rapidinho. Só pra perguntar. Já estão com os tablets na mão? Vilma, você já tá com o tablet aí? Tá todo mundo aqui, ok? Eu tô aí no computador. Tá no computador. Ótimo. Pronto. Então, a gente já tá pronto, tá? Lembre-se que o AllBand é um simulador de instrumentos musicais para dispositivos com Android, tá? Esse aplicativo, ele permite gravar multipistas e criar uma canção completa com sons, né? Amores! E agora a gente vai começar. Agora. Já. Senta aí. Olha, agora a gente vai começar mesmo, né? A conhecer e a experimentar a música no nosso tablet. Mas antes, eu quero um presente dos meus colegas aqui, né? Do Crisma e do Mateus. Que é, pra que vocês conheçam, né? Na linguagem das libras, as notas musicais. Bem rapidinho, bem rapidinho. Vamos lá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Que legal! Minha gente, muito bom, muito bom mesmo. Obrigada, Cosma. Obrigada, Mateus. Assim, é tão bom a gente ver que a música, ela pode, ela é um aprendizado pra todos. Não só pra algumas pessoas, mas todos. Então, meus amores, todo mundo já tá com o tablet na mão. Vamos embora, vamos começar. Todo o seu, Mateus, vamos embora. Oi, pessoal. Como a professora Dini falou, eu vou dar uma introdução pra vocês das notas musicais. E pra isso, a gente vai usar o aplicativo WalkBand. Como vocês estão vendo aqui, eu tô na Play Store, eu digitei WalkBand. Pra caso vocês não tenham o aplicativo. Outra alternativa de vocês também baixarem e instalarem ele, é só apontar o leitor de QR Code na tela e aí vocês vão conseguir fazer o download do aplicativo, tá certo? Nossa, esse tablet da prefeitura, ele é muito completinho, né? Muito... e dá altas possibilidades, né? Tem muitos aplicativos. E esse de música, eu amei, Mateus. Pronto. Opa, propaganda. Propagandas não podem, mas não tem problema, vamos embora. Mas é normal, gente. Quando a gente baixa um aplicativo, que é gratuito, né? Ele precisa de alguns patrocinadores. Então, apareceu, você tira da tela e continua o processo, não é? Pra escolher, vamos agora? Vamos lá. Essa daqui é a interface do WalkBand. Se eu vou arrastando pro lado, vocês estão vendo que tem várias opções. Isso daqui são os instrumentos que podem ser tocados. Tem o teclado, tem a guitarra, Tem o Drone Kit, que é uma espécie de bateria. Tem essa outra bateria aqui, que é um pouquinho diferente. Tem o baixo. E tem também outros aplicativos. Isso daqui, por exemplo, você consegue criar várias faixas musicais. Mas, pra essa aula, a gente vai utilizar o teclado, tá certo? Assim que a gente entra no teclado, vocês estão vendo, né? Ele é que nem um teclado de verdade, tá certo? Essa parte aqui, superior, vocês estão vendo que eu tô arrastando meu dedo pros lados? Pronto. Quanto mais pra esquerda eu coloco, mais grave fica o som. Quanto mais pra direita eu coloco, mais agudo. Vou mostrar pra vocês. Olha o grave como fica. Chega o som, fica estranho, né? Vou colocar numa região média do teclado. E vou colocar na região mais aguda. Além disso, eu queria que vocês fizessem uma pequena configuração no tablet de vocês. Como vocês podem ver aqui no meu, tá? C3, D3, E3. E o que significa esse C, E, C, D, E, por exemplo? Isso são o nome das notas, porém, em inglês. Lá, nos outros países, na verdade, praticamente, eu acho que só no Brasil, a gente usa o nome Dó, Ré e Mi. Nos outros, são sempre C, D, I. Aí, a configuração que eu quero que vocês façam é, nesse terceiro ícone aqui, onde tem, eu acho que é dois pedais. Ó, vocês clicam nele. E tem Display, C, D, On, Kiss. Isso é como tá atualmente. Esse de baixo tá Display, Dó, Ré, On, Kiss. A gente vai clicar, e agora, as notas que estão aparecendo são, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. E, por assim, sucessivamente. Podem ver, tá aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, e cada um com uma corzinha diferente. De novo, quanto mais grave, a cor vai ficando mais escura, pra representar o som grave. E, quanto mais agudo, a cor vai ficando mais clara. Era só essa configuração mesmo que eu precisava que vocês fizessem. E, agora, a gente vai tentar aprender nossa primeira música. Ai, que bom! Ó, é bem facinho. E, o bom dessa música é que a letra dela já vai ser bem intuitiva de onde a gente vai. E, por isso, vai facilitar muito o nome das notas no teclado. Alguém conhece essa música daqui, ó? Ai, minha gente, eu conheço. Pra quem não sabe, o nome dessa música é Dó, Ré, Mi, Fá. E as primeiras notas delas são... Adivinha qual? Dó, Ré, Mi, Fá. Então, a primeira parte vocês já sabem. É só pressionar o dedo de vocês. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Isso daí é bem fácil, né? Bem fácil. Vamos lá! Ó. Depois dessa parte, você vai repetir o Fá, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Beleza? Chegamos até aí. Vamos lá! Vamos lá! Aí, vamos pra segunda parte da música, que é... Dó, Ré, Dó, Ré, Ré, Ré. Essa foi mais fácil ainda, né? Só fica no Dó e no Ré. Pois é, e é bem intuitivo, por quê? Porque já tá na tecla e você só faz a experimentação, né? Muito bom! Eu tô amando isso. Ó. Vamos agora tentar fazer a primeira parte junto com a segunda parte, pra ninguém se perder. Vamos simbora. Vamos lá, de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Dó, Ré, Dó, Ré, Ré, Ré. Zóia. Até aí, todo mundo conseguiu. Vamos lá pra terceira parte. Oba! Dó, Sol, Fá, Mi. Ó. De novo. Dó, Sol, Fá, Mi, Mi, Mi. Até aí, todo mundo ok? Vamos simbora! E a última parte é igual à primeira. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Mas ele tem... O Dó, ele é diferente? Não. Não? É igual. É igual. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. É assim que termina. Ok. Então, recapitulando tudo. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Dó, Ré, Dó, Ré, Ré, Ré. Dó, Sol, Fá, Mi, Mi, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Gente, maravilhoso. E assim, desse jeito, mostrando tudo direitinho. A música super intuitiva, ou seja, que já vai dizendo aonde você vai ter que apertar, né? Minha gente, eu amei. Eu vou ficar fazendo isso em casa. Ah, menino, mas também tem uma que vocês adoram aprender também, que é a Asa Branca, né? Bora lá. Vamos lá. Ó, no Asa Branca, ela já vai ser um pouquinho mais difícil, já que não vai ter o nome das notas. Isso. Ó, no Asa Branca, ela vai ser assim. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá. Vamos de novo? Vamos. Vocês viram que o início dela foi igual e na segunda parte já mudou. Enquanto a primeira parte era Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, a segunda parte era Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi. Isso. Ó, de novo. Dó, Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Dó, Fá. Ó, de novo. Dó, 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 Ré, Mi, Sol, Sol, Fá, Mi, Dó, Fá. A última parte. Mi, Ré, Ré, Mi, Ré, Ré, Dó, Dó. Essa é um pouquinho mais complicada, mas ainda assim, se treinar, vai conseguir. O que eu recomendo é, primeiro, treina a primeira música, o Dó, Ré, Mi, Fá, para você ir desenvolvendo um pouco a questão de você apertar nas notas, saber onde seu dedo precisa ir. E depois, quando já tiver craque na primeira música, aí você já tenta ir para o nível um pouquinho mais avançado e tenta ir para o asa branca. Isso, minha gente. E assim, o asa branca, eu notei que ele tem essa troca, mas ele não é difícil. Sim, não, não, não é nem um pouco difícil. Ele é fluido. Sim. Se é que eu posso usar esse termo, né? Para a questão da música. Ele é intuitivo, digamos. Também. Não tão facinho quanto o Dó, Ré, Mi, Fá, 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 né? Mas, também intuitivo. Então, tem músicas que dá para a gente, para os meninos começarem, né? E será que facilitaria se o nosso estudante conseguisse pegar na anotação musical as músicas? Será que eles conseguiriam? Esse aplicativo, ele facilita isso? Eu acredito que facilita, assim, para... Vai parecer até interessante isso daí que eu vou dizer, mas para um iniciante, no teclado, e um iniciante começando aqui, aqui é mais intuitivo. Por quê? Por causa desses nomes aqui embaixo. Ah, tá vendo. Digamos, se eu der um teclado agora, não vai ter nenhuma marcação. Tu não vai saber onde é o Dó. Não. Como é que você vai começar a tocar? Pois é. Já nesse, você tendo a noção de estar todas as notas, é mais fácil de você tocar? Com certeza. Não, eu que realmente não tive essa vivência de música, né? De aprender música. Então, para mim, foi... Eu já sei, tipo assim, já peguei. Sabe? Principalmente da Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. E eu acho que o nosso estudante também, né? Eu acho... Ó, eu quero que vocês realmente falem para mim aqui. Seja no chat ou lá no YouTube. Coloca um comentário se foi fácil para vocês. Qual música vocês já treinaram, se já pegaram, né? Se vocês conseguiram pegar a asa branca direitinho. Eu quero esse retorno de vocês, minha gente. Ó, e o 7Cine vem aí, viu? Com o quê? Com o Ensine. E vocês podem gravar aquele Minuto Lumière em um minuto vocês tocando com o tablet de vocês. É, meus amores. O tablet de vocês para a área de arte é uma delícia também. Então, vamos explorar essa ferramenta que a gente tem, que é o tablet, né? Em todas as áreas da arte, da matemática, de português. Aqui tem aplicativo para todas as áreas. E esse eu quis apresentar para vocês exatamente para que vocês pudessem ter a certeza de que a música hoje, ela está acessível a todos os estudantes. Porque, com o advento da tecnologia, dos aplicativos, a gente pode aprender com mais facilidade. E eu mesmo preciso que seja mais fácil para mim, né? Porque eu estou bem adiantada já. E é uma área que eu estou começando a ver agora, né, Matheus? Bom, o que você pode dizer mais aí, de mais possibilidades para os meninos? Olha, outra coisa que eu acho bacana até para eles... Como é o nome daquilo? Para eles brincarem, digamos. Estão vendo esse desenho aqui de um piano? Isso representa que ele está sendo tocado por um piano. Mas se vocês clicarem, existem outras opções de instrumentos que a gente pode usar. Que legal! Para isso, vocês têm que fazer o download do instrumento. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Olha a quantidade de instrumentos. Alguns deles são VIPs e aí são pagos. Pagos, né? Mas existem outros instrumentos que podem ser baixados quando quiser. Free. Ou seja, voltei, minha gente. Voltei para me despedir. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vamos nos despedir, Vilma? Eu gostei muito. Gostou, uba! Eu gostei. Vou tentar aprender. Tchau, gente. Pessoal, foi feito com muito carinho, tá? Um abraço imenso para o professor Matheus, ao mestre Galdino. Que possibilitaram essa aula acontecer, tá? Ficou bem, bem apertadinho porque o nosso tempo é pouco. Mas espero que vocês gravem. Gravem vocês tocando uma música e mande para o Ensine no Momento Lumière ou qualquer outro tema, ok? Mas manda para a gente que a gente quer ver vocês. Um beijo enorme e até a próxima aula! Thanks, gente. E aí E aí E aí E aí E aí